Corrida agora não vai dar. Essa para mim é nova e parece que foi bem feita também. Vamos ver se o William não me empurrar. Foi dada a largada. Primeira volta de três. Vamos lá. Opa, curva fechada. Tive que dar uma desacelerada básica para derrapar um pouco menos. Quase que eu saio do traçado, mas não adiantou nada porque eu bati na árvore. Fui querer ver quem é que tava vindo na cola. Me dei muito mal. Parece que tem um imã que joga você para a árvore. Logo a árvore do GTA que é feita de adamantium. Vamos para o looping. Tem outro? Aqui é só curva normal mesmo. Tive que dar uma freada. Não teve jeito não. A galera não errou nada. Estou orgulhoso dos senhores. Opa, fiquei em segundo. Parece que alguém se deu mal. Tubão. Eita, em terceiro. Não tem problema não. Segundo de novo. Recuperation. Deixa eu ver quem tá em primeiro. 4 segundos. Segura a onda que eu tô chegando. Não fica muito confortável com esse lugar não. Essa daqui é braba. Aí o Gustavo aí. He he. Não precisa diminuir para eu chegar não. Pode correr de boa. É claro que eu ia bater, né? É lógico. Se não bater, não sou eu. Espero não bater de novo na árvore, né? Dessa vez não. Muito bem. Aí, já caí brabo. Zentornão, velho. Não tem jeito não. Zentornão é velho de guerra. É, nesse looping aqui você não precisa nem direcionar muito o carro. Se ele estiver retinho, de buenas. Ae. Agora já tô na cola aqui do Gustavo. Nossa, o William tá 24 segundos. Será que eu bato para ajudar ele? Nunca. Vou fazer isso não. Pegamos tubão. Tô na cola, Gustavo. Nossa, mas tô muito perto. Muito perto. Eu passei na disciplina, hein? Espero que quando você for passar, você retribua o favor. Primeiro oncio. Tá ali. Gustavo tá na cola. São três voltas, né? Essa é a última. É essa volta que vai definir tudo. Caraca, ele tá em um segundo atrás de mim. É que tem que dar uma freada bruta. Não teve jeito. Ai caramba, o nariz coçou aqui. Quase que eu bato. Sai, sai. Sai da areia. Sai da areia, Zentorno. Essa aqui eu fiz um traçado um pouco mais demorado, né? Vambora, ainda tô em primeiro. Ih, olha os caras aqui. Não acredito que eu vou pegar vocês de retardatário, cara. Sério. Não acredito. Vamos lá, hein? É, só tive que dar uma arrumadinha aqui, mas já tá de boa. Ih, o segundo tá dez segundos atrás. É, galera. Acho que essa aqui vocês não levam mais não, hein? Aí, o retardatário. Será que eu pego antes do final? Acho que não. Se tiver com a ajuda ligada, eu não pego não. Mas se não tiver, acho que dá, hein? Ah não, já é aqui já. Faltou pouco, hein? De banda. Vocês? Passar por cima dessa caixa de fósforo aí, que vocês chamam de carro. O Benchmodechotto até gosta, né, desse carrinho, velho. O que tem que fazer exatamente aqui, velho? Tô lembrando. Aliás, eu não tô sabendo. Eu sei que eu tenho que destruir vocês. Ixi, passei por cima de uma roda aqui. Evite ser destruído. Ah, só tem que evitar ser destruído. Beleza. Eu mesmo já tô me destruindo. Eita. Nossa, mas esse... Tarsquat aqui é uma bosta de dirigir. Ué, vocês não vão tentar destruir a gente, meu irmão? Já tem uma hora que eu tô aqui esperando. É, é. Corres armadas prontas pra ação. E os caras vão tentar atirar na gente da torre. Que bosta, eu não consigo pilotar com a porcaria. Virei. Ih. Vocês tão fraco demais, né? Eu não tô nem fazendo nada, eu tô parado aqui. Vocês tão fraco demais, né? Eu não tô nem fazendo nada, eu tô parado aqui. Ah, eu mesmo sozinho já me destruo. Não precisa de ninguém não. Que isso aqui? Passa por baixo da torre. Ah, que bom. Ué. Ah, rapaz daqui. Ah, é porque eu tava na torre. Ah, dá pra entrar na torre, ó. Que legal. Aí vocês viram uma roleta, ó. Ah, dá pra entrar na torre, ó. Que legal. Que interessante. Onde é que tá esse cara? Ah, tá aqui. Essa é a área dos espectadores, pode ficar aqui o resto do evento. Ust, eu fui mal. Eu tive que atacar a pintura e eu... Ele vai pular aí de novo, aí embaixo, fica ligado. Rod e leve. Não adiantou nada, eu tenho um boost e você não vai poder usar. Bora, pula que eu quero ver. Está indo aí embaixo. Perdemos? Claro, demoraram um século. Quando terminou a contagem, vocês não terminaram de destruir, vocês perderam. Que droga, hein? Vocês são ruins demais. Não dá nem para o cheiro. Já completamos o objetivo diário. É. Uma missão chata. É, mas acho que tem mais uma rodada. É. Agora eu sou o Bigfoot. Aquele esquema que eu mandei para você, tio, eu acho que dá para fazer na missão que está pagando triplo essa semana também. Olha, o objetivo já deu, hein? É. Parece que tem alguém aqui que vai cair, hein? Que abuso, rapaz. Eu acelerei demais e o Bigfoot empinou. Que massa. Ai, 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 ai. Sai do povo? Ai, quase. Pai, o Whiter se suicidou, assim mesmo? É. Pois é, o Whiter não aguentou a pressão... Porque jogar contra mim é complicado... Opa, tem alguém parado aqui rapaz. Seria William? Seria... Ih caramba. Ah, dá pra girar a roleta aqui dentro. Volta aqui William. Ah, moleque doido. Agora se prepara. Ai caramba. Ganhei a roleta. Tô girando aqui no meu eixo. Ah, qual é? Meu carro tá derrapando demais. Área restrita? Por que área restrita? Essa área aqui é minha rapaz. Não tem medo de restrição não. Ih caramba, tomei uma bomba aqui. Ué, o William pegou a arma? Não, foi o William não. Uhum. O que que tá ativando em mim? Sou eu mesmo. O Bigfoot é difícil de controlar. Vamos lá. Vamos lá. Acho que mais um William acaba. Pronto garoto. Tô dizendo. É, não deu pra vocês não. Três contra dois vocês ainda perderam. Que vergonha. Como é que vocês vão chegar em casa hoje? Como é que vai dar o beijo nas crianças? E o peso da responsabilidade. A vergonha na cara. Eu aposentava o videogame e não jogava nunca mais se fosse vocês. Deixa eu sair aqui. Que eu não quero jogar esse negócio de novo. Tchau. Tchau. Tchau.